O presidente do Superior Tribunal de Justiça, ministro João Otávio de Noronha, concedeu medida liminar para suspender as penas do deputado federal João Rodrigues do PSD por prescrição. Em dezembro de 2009, o deputado João Rodrigues foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região a duas penas por crimes contra a lei de licitações. Uma de três anos, um mês e 15 dias de detenção e outra de dois anos, um mês e 15 dias. Os crimes teriam sido cometidos quando ele era prefeito de Pinhalzinho, Santa Catarina. Na ocasião, a defesa interpôs recurso especial, mas com a diplomação como deputado federal, o julgamento foi para o Supremo Tribunal Federal, que em fevereiro deste ano negou o provimento ao recurso e determinou a execução das penas. No habeas corpus ao STJ, a defesa pediu para suspender os efeitos da condenação e considerar prescrita a punição, já que havia passado mais de oito anos entre a condenação e o trânsito em julgado. Na decisão, o presidente do STJ entendeu que houve prescrição da pretensão punitiva, tendo em vista que, pelas penas aplicadas, o prazo é de oito anos. Segundo ele, a prescrição foi interrompida pela condenação em dezembro de 2009, mas a admissão do recurso especial, julgado em 2018, impediu o trânsito em julgado e, portanto, não afastou o fluxo do prazo prescricional.